Gente, boa noite. Sobre o aviso de roupas, opa, eu tô me acostumando com isso aqui, eu sou da idade da pedra, então, aí vai devagarinho. Sobre o aviso de roupas, camisas de Corinthians e Flamengo são proibidas também, tá? Então, numa situação normal, pediria pra vocês se apresentarem, mas aqui isso é impossível. Acho que é uma das maiores turmas que eu já dei aula em seminário, tá, pastor? Então, nós vamos ter algum tempo de conversa nos intervalos, alguns de vocês eu lembro a fisionomia. Tem uma foto famosa, minha sendo atendida aqui na igreja, com um monte de outras pessoas ali esperando na fila também, né? Então, alguns de vocês eu me lembro a fisionomia, talvez eu não lembre o nome, mas a gente vai matando saudade, conversando um pouco aí no intervalo. O nome da matéria é História do Percimento Cristão, ou História da Teologia Cristã, ou História do Dogma. Eu vou ter que fazer um trabalho de ninja aqui, compactar dois mil anos de debates doutrinários em quatro aulas. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é selecionar quatro temas importantes e vou desenvolver com vocês esses quatro temas importantes. Eu combinei com o pastor Clayton, por conta das filmagens, eu vou precisar falar direto esse primeiro momento aqui. Então, você anota as suas questões aí no cantinho, depois eu continuo na segunda etapa mais um pouco, fazendo a exposição da aula, e depois a gente abre para perguntas, para ajudar com a questão da gravação aí do que os irmãos estão fazendo. Deixa eu ver meu laptop aqui, só um pouquinho só. Ok. O que nós vamos fazer hoje é trabalhar a doutrina da Bíblia na história da igreja, como aí durante dois mil anos se debateu, o que se falou a respeito da Sagrada Escritura. Amanhã eu quero tentar trabalhar Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver o que vai sair daí, tentar tratar das três pessoas da trindade em um único encontro. E tem muita coisa para se debater a respeito da trindade. Na quinta-feira nós vamos falar sobre pecado e graça. E na sexta-feira eu estou muito tendente a trabalhar a relação da igreja com o Estado. Me parece que é um tema muito importante para nós hoje. Como na história da igreja, ou como na história da cristandade, a igreja se relacionou com os poderes constituídos. Eu, diferente de uma matéria como introdução ao Novo Testamento, teologia do Novo Testamento, teologia sistemática, eu vou tentar ser o mais descritivo possível nas matérias, tentando, evitando da minha posição pessoal. Então, como é a matéria mais histórica, de desenvolvimento da doutrina, Então, eu vou tentar descrever para vocês essa progressão do dogma, a progressão dos debates doutrinários da história da igreja. Ok. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre avaliação. Então, vocês aguardem. Amanhã a gente vai passar uma emenda para vocês com algumas instruções sobre avaliação. História do pensamento cristão, história da teologia cristã, história do dogma. O que vem a ser isso? Essa disciplina é uma disciplina, digamos, auxiliar, dentro das várias disciplinas que compõem os vários departamentos da teologia sistemática. Essa disciplina geralmente está ligada ao departamento de história da igreja, a história da cristandade. E essa disciplina, ela geralmente se dedica a estudar a progressão e os debates a respeito das grandes doutrinas cristãs. Então, daí, história do pensamento cristão, ou história do desenvolvimento do pensamento cristão. História da teologia cristã, isto é, como a teologia veio a se desenvolver, a teologia distintamente, ou claramente cristã se desenvolveu. E história do dogma. Dogma é uma palavra técnica, geralmente ela é mais empregada em ambientes luteranos, e ela é uma palavra correlata à doutrina. A ideia que vem da palavra dogma, a palavra acabou tendo uma conotação negativa, ah, fulano é dogmático, isto é, fulano é estreito, fulano não abre para diálogo. Mas, originalmente, a palavra dogma se referia a uma posição da igreja que era inquestionável, era basilar para a comunidade cristã como um todo. Então, dogma da santa trindade, dogma das duas naturezas de Cristo, o dogma da autoridade da sagrada escritura, daí, história do dogma, ou história do progresso do dogma. Então, essa é basicamente uma descrição da matéria. O que vem a ser teologia? Alguém talvez aqui pergunte. Teologia, no nível mais básico, o significado é simplesmente estudo de Deus. A teologia vem de duas palavrinhas gregas, teo e logos. Então, a ideia é que teo é Deus, logos, logia, palavra, estudo. Então, a ideia é que teologia é o estudo de Deus, o estudo da divindade. No nosso caso, a gente fala de pensamento cristão ou teologia cristã. Então, a gente está pensando aqui na teologia basicamente cristã. Isso é, nós estamos estudando Deus como ensinado pelo cristianismo. Esse é um ponto importante, porque algumas vezes pessoas desprezam a teologia. Algumas pessoas vão supor que basta o Espírito Santo para edificar a igreja. A letra mata, o Espírito edifica. A teologia não é necessária. O tempo que se gasta no seminário poderia se gastar salvando pessoas, salvando vidas. Esse tipo de frase fácil que muitas vezes é repetido por aí, é meio um clichê que volta e meia se repete. Só que o ponto aqui, se teologia é estudo de Deus, Então, qualquer pessoa, mesmo alguém ligado ao candomblé, ao kardecismo, ao catolicismo, seja popular ou erudito, alguém ligado a uma comunidade neopentecostal, essa pessoa pensou em Deus e ela já está fazendo teologia. Não tem como correr. A pessoa começou a matutar quem é que criou o mundo, está fazendo teologia. Então, a pergunta aqui não é quem é teólogo e quem não é teólogo. A pergunta aqui é quem é um bom teólogo e quem é um mau teólogo, afinal. Porque no final, todo mundo lida com seus deuses, com suas deusas, com as divindades. Todo mundo tem algum tipo de nexo de pensar em quem criou o mundo, quem que dá sustento para a criação, quem que dá significado para a minha vida. Mesmo marxistas, mesmo ateus, eles vão pensar em alguma noção de transcendência. Se Deus não é transcendente, então o Estado é transcendente. Então o Estado ganha quase um status de sagrado. E daí para o totalitarismo é um pulinho. Então, na verdade, todos nós aqui já somos teólogos. Se você é uma pessoa da igreja, se você vem na escola dominical, se você estuda para preparar uma lição de escola dominical, estuda para receber uma lição de escola dominical, você já está lidando com teologia, você está fazendo teologia. Ao supor, ao orar, nós já estamos fazendo teologia. Aliás, um dito antigo cristão é que a lei da oração é a lei da fé, é o que nós proclamamos quando estamos joelhos na presença de Deus, é o que de fato nós cremos no final. Então essas são algumas palavras introdutórias, simplesmente para ajudar a gente nos guiar na verdade da matéria. Por que o nome da matéria? História do pensamento cristão. História da teologia cristã. O que que vem a ser teologia? O que que vem a ser teologia cristã? Quer dizer, nós pensamos em Deus, nós queremos refletir em quem é Deus, como resposta à palavra dele. Então, na verdade, o teólogo cristão, ou a teologia cristã, é a resposta humana ao que Deus já falou na Sagrada Escritura. Então, a teologia cristã é uma reflexão dentro dos limites, dentro das fronteiras, da Sagrada Escritura, que é o berço do cristianismo, que é o que dá origem e sustento para a igreja evangélica, ou, para ser redundante, a igreja cristã. Então, quando a gente fala de teologia cristã, a gente já limita o alvo do nosso estudo. Isto é, nós queremos pensar em Deus, mas em Deus como revelado por meio da fé cristã, ou na fé cristã, ou no livro máximo da fé cristã, que é a Sagrada Escritura. Então, história da teologia cristã, história. A ideia aqui, então, é tentar investigar como, em dois mil anos de história da igreja, a igreja nasce lá no Pentecoste, alguns amigos meus presbiteranos diriam que ela nasce lá no Éden, em Adão e Eva, eles seriam a primeira família, a primeira igreja também. Ok. Mas o fato é, o que a história da igreja tem que ensinar para a gente? Algumas pessoas, talvez, torçam o nariz e digam, peraí, eu preciso só de Bíblia. Não preciso de mais nada. Deus me fala na Bíblia. Eu não preciso de outras fontes. E algumas vezes, algumas pessoas vão usar de forma curiosa, até o lema da Reforma, somente a Bíblia, somente a Escritura, só a Escritura, para validar esse tipo de pensamento. Só que, gente, essa noção de que eu não preciso escutar ninguém, ou não preciso ler livros, não preciso estudar personagens importantes da história da igreja, para aprender teologia, é, como alguém já sugeriu, uma piedosa arrogância. Parece muito piedosa a princípio, ah, Deus me fala na Bíblia, Deus fala no meu coração, não preciso ficar me matando aí, lendo, devorando um monte de livros, isso aí vai matar a minha fé. Eu tenho que estudar bastante o texto, tenho que ouvir o texto, Deus fala diretamente o meu coração por meio do Espírito Santo. Ok, parece piedoso, mas é profundamente arrogante. O que uma pessoa que defende esse tipo de posição está dizendo, na verdade, é que ele não precisa da igreja para interpretar a Sagrada Escritura. Primeiro soco, né? Marcos Graconato, deu quantos socos na mosquinha aqui? Eu já acabei de dar o primeiro aqui, então. Então, nota, o que a pessoa está dizendo é o seguinte, eu não preciso ouvir a igreja, eu não preciso escutar a igreja, isso é arrogância. Dois pontos aqui para a gente pensar, dois textos bíblicos. Primeiro, a Bíblia manda nos honrar nossos pais. E o mandamento aí é extensivo, não apenas nossos pais naturais, mas nossos pais espirituais. Então, nós devemos honrar aqueles que nutriram a fé na gente. A gente tem que escutar aqueles que abriram caminho para a gente, que nos levaram ao Evangelho. Do outro lado, na segunda epístola de Pedro, o apóstolo vai dizer que nenhuma escritura é de particular interpretação. Isso é muito importante. É um texto que tem que chamar a atenção da gente, um dos últimos textos a serem escritos no Novo Testamento, inclusive. Nenhuma escritura é de particular interpretação. Ainda que tenha sido o Espírito de Deus que moveu os homens a escrever a escritura, e a palavra ali mover é muito forte, é a mesma palavra empregada, por exemplo, em Atos, para falar do vento movendo o barco, onde Paulo Steyck vai naufragar na ilha de Chipre, Malta, obrigado, exatamente, na ilha de Malta, mesma palavrinha ali empregada, então o Espírito está impelindo, está guiando os homens a escrever a Sagrada Escritura, mas de outro lado, ninguém tem o direito de dizer, olha, essa é a minha interpretação. então, a Bíblia não é interpretada numa perspectiva meramente individualista, a Bíblia é interpretada na perspectiva da comunidade de fé, nós precisamos da igreja para interpretar corretamente a Bíblia, nem o pastor tem o monopólio da interpretação bíblica na igreja, ele precisa, ou melhor, a pregação dele precisa ser testificada pelos membros, por assim dizer, nesse sentido, porque a história da doutrina cristã, a gente então estuda a história da doutrina cristã para entender como os nossos pais espirituais interpretaram a Bíblia no passado, o que a gente quer aprender, o que a gente quer investigar, o que a gente pode aprender deles, lá atrás, para interpretar a Bíblia corretamente hoje em nosso tempo, por isso, eu estou destacando alguns temas que pelo menos na minha opinião são temas importantes para nós hoje, escritura, Deus, pecado e graça e a relação da igreja com o Estado ou com os poderes constituídos, isto é, o que a gente vai fazer essa semana é tentar investigar como os irmãos e irmãs nossos em dois mil anos de história, eles interpretaram essas doutrinas, eles carregaram o significado dessas doutrinas e o que a gente pode aprender deles para reafirmarmos e proclamarmos a fé cristã hoje, ok? Uma outra vantagem ou um outro benefício do estudo da história da igreja é o seguinte, muitas vezes uma nova doutrina não é nada mais nada menos do que uma velha heresia, especialmente amanhã a gente vai ver isso falando um pouco a respeito da pessoa, do ser de Deus, muitas vezes doutrinas novas que aparecem na televisão entre pregadores populares, principalmente ligados à teologia da prosperidade ou o ensino da prosperidade, eles nada mais nada menos são heresias muito antigas já refutadas se bobear há mais de 1700 anos passados. Então, o estudo da história do pensamento cristão, o estudo da história da igreja ou da história da teologia nos ajuda a evitar equívocos antigos. Eles se tornam por assim dizer um mapa para nos guiar a não cair em ribanceiras, não cair na caverna da qual não há saída, não se atolar num pântano de desespero e por aí vai. Então, outro benefício importante da gente ou para a gente dessa disciplina é a gente ver aonde a gente pode pisar, onde é campo seguro e onde a gente deve evitar passar por ali. Então, essas são algumas palavras introdutórias antes de nós entrarmos propriamente dito na disciplina. Eu vou ler só um texto bíblico só para balizar o que nós estamos fazendo aqui. Então, cada noite a gente abre com um texto bíblico como a baliza do nosso encontro. 2 Timóteo capítulo 2 versos 14 até 17 Todos abriram aí? 1 Timóteo ou 2 Timóteo 3, 14 até 17 O texto que leram ou que pregaram no meu concílio, na minha ordenação. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok, vamos trabalhar vamos trabalhar então o tema da Sagrada Escritura. Pensando na história da igreja a partir da morte dos apóstolos, mais ou menos aí 90, 110 depois de Cristo, desde cedo aqueles que vieram depois dos apóstolos honraram o texto bíblico. Pais da igreja como Policarpo, Justino, Irineu, Tertuliano, vocês vão ver seus nomes depois no segundo semestre com Marcos Grafonato, homens muito famosos e muito importantes para o pensamento cristão, para a formulação do pensamento cristão, logo no começo, gente que servia Turquia, Grécia, Tunísia, Argélia, países aí importantes aí naquela região do Mediterrâneo, todos eles citaram grande parte dos textos do Novo Testamento e as citações deles, além de serem extremamente respeitosas, apontavam para o fato que já no começo da igreja, da história da igreja cristã, havia-se a crença de que a Bíblia não apenas era totalmente inspirada, no sentido de que Deus soprou não só as palavras, mas as ideias do texto bíblico, mas também que ela era a autoridade e a base da própria igreja. Então, nesse período formativo, onde não se havia ainda um cânon formado, havia-se a ênfase muito forte por parte daqueles que substituíram os apóstolos, que continuaram substituindo os apóstolos e honrando a mensagem apostólica, de enfatizar essa autoridade suprema da escritura na comunidade cristã. Só que, rapidamente, a igreja se viu lutando com heresias dentro da igreja e fora da igreja. por exemplo, dentro da igreja ela enfrentou dois problemas sérios, que é o marcionismo e o montanismo. O marcionismo fez uma seleção de textos bíblicos que lhe interessavam. Havia um elemento muito forte antissemita de rejeição ao judaísmo, no marcionismo, marcionismo porque o líder do movimento era um homem chamado Márcio ou Márcion. Isso é em torno de 150 depois de Cristo. Ele era filho de um bispo cristão, mas ele rompeu com o cristianismo ainda que se percebesse como cristão. Então, o que ele começou a fazer foi uma seleção do que lhe interessava. Por exemplo, dos evangelhos ele ficou só com o Lucas e retirou de Lucas todas as menções positivas aos judeus. Ele retirou de Lucas todas as menções à ressurreição corporal de nosso Salvador. Das três epístolas de Paulo ele retirou primeiro Timóteo, segundo Timóteo, Tito e fez uma seleção do que lhe interessava expurgando, por assim dizer, as epístolas paulinas daquilo que era claramente judeu. Ele rejeitou os outros escritos do Novo Testamento. Qual o ponto desse homem? O ponto desse homem é que há uma ruptura entre lei e graça. A lei e a graça são incompatíveis posto que a lei trata de um Deus mal, um Deus irado que é o Deus do Antigo Testamento e o Novo Testamento trata de graça e misericórdia de um Deus bom e que se revela em Jesus Cristo no Novo Testamento. Esse foi um problema que a igreja enfrentou logo cedo. Mas eu preciso chamar a sua atenção para o seguinte. você precisa notar agora que não é a igreja não está formando cânon por causa de Márcio o que Márcio está fazendo é algum tipo de seleção de documentos que são nosso Novo Testamento atual que já eram empregados na igreja cristã. Daqui a pouco vou mostrar um quadro para vocês que vai ajudar um pouquinho. mas esses os documentos que nós temos hoje em mãos Novo Testamento 27 livros já circulavam na igreja cristã. O que Márcio faz é uma edição do Novo Testamento segundo suas próprias pré-compreensões ou pré-supostos doutrinários e teológicos. Ele era um pregador da graça mas uma graça sem comprometimento algum com a santificação e com a lei. Por quê? Porque ele fez uma cisão entre o Antigo e o Novo Testamento priorizando o Novo Testamento em detrimento do Antigo Testamento e enfatizando o que a gente chamaria de cânon dentro do cânon especialmente por uma ótica anti-judaica. Um outro movimento importante dessa época é o montanismo. O montanismo começou na Turquia mais ou menos 200, 220 depois de Cristo liderado por um homem chamado Montano e duas outras mulheres e o que eles diziam é que agora por meio de Montano e dessas duas profetisas o Espírito Santo estava inaugurando a nova etapa na história da redenção. O Antigo Testamento é a revelação do Pai o Novo Testamento é a revelação do Filho e agora em Montano é a era do Espírito Santo. Havia uma ênfase escatológica nervosa e muito presente nesse movimento a ideia é que Cristo estava para voltar imediatamente estava às portas só faltava cantar o rei está voltando aquele hino famoso que nossos pais cantavam muito tempo atrás mas que Cristo voltaria também na Turquia onde Montano e as duas profetisas estavam implantando esse movimento um movimento extremamente rigorista nota é um contraponto em alguma medida ao marcionismo que enquanto o marcionismo não privilegiava a lei o montanismo é privilegiar o rigor o ascetismo a rejeição do mundo a rejeição da criação só que um ponto aqui é que o marcionismo rejeitava a escritura e rejeitava a hierarquia da igreja especialmente centrada nos bispos a ideia é que o Espírito Santo fala a igreja de forma imediata e não a partir da letra não a partir da sagrada escritura Deus continua falando a igreja e falando de forma imediata pela boca desse profeta e das duas profetisas de um lado se a igreja foi muito rápida em rejeitar o marcionismo a heresia de marcion do outro lado a igreja foi um pouco mais cautelosa com o montanismo porque havia uma ênfase basicamente ortodoxa eles criam a trindade eles criam na igreja só que do outro lado o que deixava muito desconfiada a grande igreja por assim dizer era essa ênfase em colocar o Espírito Santo contra a escritura e o Espírito Santo contra a estrutura da igreja visível esses são dois movimentos também chamados movimentos reformistas entre aspas que abalaram e colocaram a igreja em xeque nessa época especialmente no campo da Sagrada Escritura um outro problema muito mais complicado veio de fora eu vou tentar unir as pontas já já aí talvez faça um pouco mais fique um pouco mais claro para alguns de vocês aí o outro movimento é um movimento chamado gnosticismo movimento basicamente sincretista já explico o que que é isso que literalmente assolou a história da igreja lembra que eu falei que o montanismo questionava os bispos segure isso aí na memória que eu já vou voltar a esse ponto aí isso tem a ver com é o meu gancho para falar dos gnósticos por que gnósticos? porque por causa da palavra grega gnose iluminação um conhecimento os gnósticos eles falavam que o evangelho era importante a bíblia era importante a igreja era importante mas havia uma uma tradição oral tão ou mais importante do que a sagrada escritura que foi passada de boca em boca e revelada apenas em segredo para aqueles espirituais dentro da igreja por que movimento sincrético? porque esse movimento gnóstico ele usava a linguagem cristã mas com significado muitas vezes em oposição ao cristianismo o significado era muito mais determinado pelas ficções pelas fantasias religiosas desse grupo do que pela própria bíblia então por exemplo o gnosticismo afirmava a mesma distinção entre antigo e novo testamento que márcio afirmava alguns autores inclusive vão dizer que márcio na verdade não um movimento reformista mas um movimento herético só que do outro lado o movimento gnóstico foi muito mais radical porque ele entendia que não havia diferente de marcionismo dois deuses lutando pelo universo mas havia uma hierarquia de divindades onde a criação surge a matéria surge por causa de uma rebelião de uma divindade inferior e agora a divindade superior que tem interesse em salvar o espírito ela envia Jesus para salvar o espírito dos iluminados e dos eleitos dentro da comunidade cristã a noção aqui é que o mundo é dividido em três grupos principais os pecaminosos os pecadores são aqueles que estão fora das fronteiras da igreja os carnais que são os crentes simples e os espirituais que abraçaram o gnosticismo que rejeitava a criação rejeitava o sacrifício vicário de Cristo rejeitava inclusive a ressurreição dos mortos para eles o espírito santo era a mera energia impessoal e a bíblia não era um texto importante mais importante era essa suposta tradição oral que foi passada de uma forma secreta por algumas pessoas e somente os iluminados somente os espirituais os pneumáticos na igreja podem receber essa revelação espiritual ou essa revelação mais importante até do que a bíblia como a igreja responde então ao gnosticismo como também o montanismo e assim também ao marcionismo primeiro a igreja vai enfatizar a autoridade da sagrada escritura a bíblia é o livro que fundamenta a própria igreja cristã por exemplo Márcio privilegiava o evangelho de Lucas e rejeitava os outros evangelhos os gnósticos rejeitavam todos os evangelhos como carnais mas enfatizavam o evangelho de Tomé evangelho de Maria atos de Paulo e Tecla apocalipse de Pedro etc e tal só um parênteses aqui eu gosto muito de filmes sobre Jesus Cristo então eu tenho alguns lá em casa Paixão Segundo Jesus Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli então eu tenho uma coleçãozinha de filmes sobre Jesus que eu gosto de ver e ter na minha videoteca só que é curioso notar alguns anos atrás passou um filme na Cessina Tarde eu esqueci até o nome dele tão ruim que é sobre Jesus que aparece Jesus menino pegando barro montando um passarinho no barro ele assopra o passarinho ganha vida uma das irmãs de Lázaro apaixonada por ele quando ele morre sai da pedra não do peito dele a sangue talvez tenham visto esse filme a tarde semana de páscoa alguma coisa assim se não viu também não perdeu nada também não mas é curioso que esse é o primeiro filme em Hollywood a não ser baseado nos evangelhos sinópticos Mateus, Marcos, Lucas e João ele é todo integralmente baseado no evangelho de Tomé é um texto que você encontra na internet se você digitar no Google evangelho de Tomé você pinça lá é um livreto pequeno chato demais para ler mas vale a pena você ler para até compará-lo com os evangelhos sinópticos mas é curioso ele é uma ruptura quando Paixão de Cristo estreou no cinema houve um reboliço muita crítica paulada de tudo quanto é canto por quê? porque depois de muito tempo talvez uns 30 anos mais ou menos Paixão de Cristo foi o primeiro filme a respeito de Jesus feito em Hollywood que encara os evangelhos sinópticos como livros históricos fidedignos e daí a razão de muita crítica dura, amarga feita contra o Paixão de Cristo do Mel Gibson que como obra de arte é um bom filme não pode ser usado para pregar para pregação esse tipo de coisa ok, fecha parênteses então a igreja rejeitou o gnosticismo montanismo marcionismo afirmando autoridade suprema do texto da Sagrada Escritura um dos pais da igreja que eu mais gosto ele leu de Lyon ele estudou com João apóstolo quando criança foi catequizado por João ele andou com Policarpo um grande mártir da fé cristã que também andou com o apóstolo João e não se sabe porque ele era de origem grega ele acabou indo para a França para a Galia terra de Asterix Obelix Chateau Torix etc e tal ninguém conhece Asterix aqui não? há algumas? opa, legal leiam é ótimo divertimento ok então ele não sabe porque ele acabou indo lá supõe que ele talvez fosse escravo e por isso ele acabou indo para a França esse homem é curioso ele no seu famoso livro Contra as Heresias ele vai dizer que ele era um pastor um bispo de uma igreja basicamente de escravos de gente pouco instruída a maior parte da igreja dele não conhecia o grego que era o inglês da época mas ele porque entendia ter responsabilidades pastorais para aquela comunidade se percebia chamado para estudar o gnosticismo e destruir o gnosticismo e ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias Adversos Hereses publicado pela Paulus principal publicadora católica em português uma edição fantástica muito legal com bastante nota de rodapé para ajudar a interpretar o texto ele literalmente desmonta o gnosticismo ele é o primeiro homem na cristandade a ler todo o material gnóstico ele foi fundo ele começou a pegar o material fontes primárias lendo aquele material para tentar reconstruir o gnosticismo para ridicularizar o gnosticismo mostrar as coerências as contradições deles por exemplo um líder gnóstico dizia que quem é morto na cruz é Jesus e não Cristo quando Jesus é batizado o espírito crístico baixa nele quando Jesus vai ser crucificado e grita Deus meu Deus meu porque me desamparaste é porque Cristo abandona Jesus na cruz porque Deus não pode sofrer do outro lado alguns outros gnósticos líderes gnósticos diziam que na verdade quando Jesus vai ser levado para a cruz quando ele cai ali na hora de estar carregando a cruz na direção do calvário saem da mão dele raios de luz todo mundo fica meio cegueta algumas fontes vão dizer que Judas é capturado no lugar de Jesus as pessoas ficam meio cegas pegam ah ele está com a camisa do Flamengo aí pegam Judas e botam ele na cruz e Judas como estava tentando conspirar para que a divindade de Jesus fosse manifesta isto é a traição de Judas foi uma tentativa de obrigar Jesus a instaurar o seu reino em poder por isso ele grita na cruz Deus meu Deus meu porque me desamparaste olha eu fiz o que eu fiz para que Jesus se manifestasse como rei ele não só não se manifesta como rei mas eu sou crucificado no lugar dele então aí Irineu bota tudo isso no livro dele olha olha as contradições ó Valentiniano que está dizendo isso aqui olha outro líder gnóstico que escreveu isso aqui lá pelas tantas no livro dele eu vou voltar a falar sobre ele já já ele vai dizer o seguinte nós na verdade não temos quatro evangelhos nós temos na verdade um evangelho quadroplo a frase que ele usa a palavra desculpa que ele usa no grego é tetranghelion um evangelho quádruplo um único evangelho quádruplo aí ele vai brincar da seguinte forma ele diz o seguinte o que os gnósticos fazem é pegar esse mosaico lindo que nós temos lembra lembra do mosaico um monte de pedrinhas você tem uma imagem bonita ali bem trabalhada e eles vão excluir algumas pedras vão jogar algumas pedras fora vão embaralhar outras pedras e em vez de você ver a face do rei você vê a face da raposa qual o ponto dele o ponto é que Deus deu à igreja quatro evangelhos e nós só conhecemos Cristo por meio de quatro evangelhos pela apreciação dos quatro evangelhos então as aparentes contradições dos evangelhos são importantes porque se houvesse um complô entre os autores do novo testamento os evangelistas do novo testamento não haveria aparentes nota aparentes contradições agora aparentes arestas que são explicadas na medida que a gente entende que os evangelhos não são biografia são textos teológicos Mateus quer argumentar respeito a messianidade de Jesus para os judeus Marcos é a pregação de Pedro para romanos pessoas que pensam de forma concreta e não abstrata Lucas é escrito para gregos com mentalidade histórica daí o detalhe dele olha no ano de Augusto no ano de Tibério sendo Pôncio Pilatos sendo Herodes corte Augusta etc e tal os detalhes históricos comunicam data comunicam terra literal no sentido literal alguma coisa está ancorada na nossa história nosso chão é palpável João é mais filosófico alguém já brincou acho que foi Augusto Cicodemos não me lembro que evangelho de João é João capítulo 1 verso 1 ao verso 18 tudo mais é nota de rodapé e como aquilo ali é denso no princípio o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus e tudo foi feito por meio do verbo e o verbo tabernáculou entre nós isso é denso demais a gente vai falar um pouco sobre esse texto amanhã falando um pouco sobre trindade pai, filho e espírito santo então Irineu especialmente Irineu mas outros pais da igreja vão oferecer Bíblia autoridade da Bíblia a harmonia da Bíblia o poder do texto bíblico contra as loucuras de dentro e de fora mas há um outro ponto aqui eu falei de bispos há pouco pedi para você guardar isso na memória lembra os gnósticos vão dizer que o que eles têm é uma tradição oculta que é passada de boca e ouvido igual um telefone sem fio aparentemente incorruptível que num telefone sem fio uma brincadeira de telefone sem fio nunca acontece mas que só os espirituais da igreja têm essa revelação o que especialmente Irineu vai afirmar é que de um lado é uma perda de tempo debater Bíblia com esse tipo de gente porque eles sempre vão torcer a Bíblia segundo as suas compreensões errôneas então ficar abrindo a Bíblia para debater versos bíblicos com eles é literalmente uma perda de tempo o óculos deles é diferente então o que Irineu vai afirmar ele vai dizer o seguinte eu vou deixar isso aberto por enquanto talvez eu volte isso depois a verdade é revelada na igreja pela escritura e a verdade da igreja é preservada numa tradição pública que toda pessoa tem acesso rico pobre homem mulher adulto criança adolescente ancião escravo livre é uma tradição pública aberta para todas as pessoas preservada pelos bispos e daí o montanismo ser rejeitado porque a noção aqui isso vai gerar um probleminha na idade média depois é que como eu argumento que a minha igreja é uma igreja cristã de verdade diante da loucura dos gnósticos de um lado a bíblia preservada na minha comunidade de outro lado nós temos uma tradição que é a mesma tradição ensinada pelos apóstolos isso é público e notório isso é ensinado em todo canto do mundo da igreja católica isto é a igreja não é aquele não é a minha não se resume apenas ao grupo que se reúne na minha casa e a gente está falando de igrejas em casa nesse momento da história a igreja é igreja espalhada em todo canto da terra a igreja que se reúne na França na Inglaterra nas fronteiras do Reno no interior do Egito do deserto egípcio na Argélia na Tunísia no Marrocos na Síria na Judéia na Turquia na Espanha na fronteira com Portugal essa igreja a igreja de todos e para todos é uma igreja inclusiva que é aberta para todo tipo de gente na medida que se arrepende e abandona seus pecados então um argumento de Erineu é que a igreja verdadeira é aquela que privilegia a Bíblia e que privilegia a tradição já falo sobre isso mas a igreja verdadeira é aquela que tem bispos que foram ordenados pelos apóstolos ou ordenados por outros bispos ordenados pelos apóstolos então no livro dele ele vai montar um argumento baseado na igreja de Roma que já era uma igreja bem estabelecida no final do segundo século então ele começa a traçar uma linhagem que vai chegar a Pedro como aquele principal bispo da igreja em Roma então olha o bispo que hoje está em uma das principais igrejas da cristandade e é interessante que Erineu é um crente de fala grega do lado oriental do império então essa igreja uma das principais igrejas da cristandade ela foi fundada por um apóstolo e aquele que sucedeu esse apóstolo foi ordenado por ele ou consagrado por ele que consagrou outro bispo que consagrou outro bispo que chegou ao quinto ou sexto bispo como nós temos hoje aqui então daí o montanismo foi rejeitado também porque em alguma medida a igreja organizada como nós temos aqui a igreja visível organizada em torno de bispo presbítero diáconos estrutura essa igreja também é parte integrante da doutrina cristã mais básica eu diria quase evangelho mas aí não tem como desenvolver isso vou parar por aqui mas a crer na igreja visível é parte integrante da crença cristã isso é especialmente importante num tempo como o nosso altamente individualista que começa a surgir inclusive gente que se chama de desigrejados isto é eles não precisam da igreja um papo na cafeteria uma conversa espiritual sobre um filme já é celebração para eles eles já tem ali comunhão cristã eles não precisam de pregação de sacramento de disciplina mais mas aí tem um terceiro argumento o primeiro argumento é bíblia o segundo argumento é o bispo e o terceiro argumento é a tradição que eu já falei há pouco a ideia aqui de Irineu e vai ser desenvolvida mais por um bispo desculpa um professor africano chamado tertuliano é que não adianta debater bíblia com os hereges porque eles sempre vão torcer a bíblia e se você já participou de algum debate desse você já viu que já experimentou que ele é desgastante e muitas vezes uma perda de tempo você abre o texto bíblico o texto diz isso aí o camarada em vez de pegar o texto que você está dando para ele e tentar fazer uma exegese diferente ele vai para outro texto do bíblio como se a bíblia se contradizesse ah mas esse outro texto diz isso aí você fica mas espera aí e o cara se acha vencedor ok tá bom vocês entenderam o ponto aí a questão de Irineu é o seguinte há um resumo de fé há um resumo da crença cristã que por assim emerge da bíblia que é inegociável e é sobre essa tradição oral que deve ser debatida com os hereges por que? qual o ponto aqui? o herege quer ser chamado de cristão chama um kardecista diz que um kardecista não é cristão você vai ver o que acontece ele quer se perceber como um cristão um pregador da teologia da prosperidade ele se percebe como cristão esses pregadores de televisão que ficam vendendo milagres eles querem se perceber como cristãos como vou debater com eles? não adianta debater bíblia porque ele vai procurar algum texto bíblico que valide a posição deles o que o ponto para Irineu especialmente para Irineu mas para Tertuliano é que essa tradição oral é o ponto que marca a fronteira entre ortodoxia e heresia então para eles a tradição oral é resumida naquilo que vai ser chamado depois de o credo dos apóstolos creio em Deus o Pai Todo-Poderoso Criador dos céus da terra Incia Filho Jesus Cristo Nascido da Virgem Padeceu sobre o Pons Pilatos etc, etc creio no Espírito Santo na Santa Igreja Cristã na remissão dos pecados na vida eterna na ressurreição do corpo etc, etc puxa mas isso é coisa de católico não é não depois você vê em casa você pesquisa olha o credo com calma e tenta responder essa pergunta há alguma cláusula do credo que não seja bíblica que não seja claramente bíblica ah, tem lá o Deceu Hades o que é isso? algumas versões do credo simplesmente cortavam fora essa expressão Deceu Inferno cortavam fora outros Calvino reinterpretou essa expressão Calvino ele entendia que essa expressão significava não que Cristo foi um inferno literal como luteranos e católicos criam ou creem até hoje mas que Cristo de fato sofreu os tormentos da morte quando ele padeceu na cruz isso é um ponto importante porque outros gnósticos afirmavam que tudo bem Jesus Cristo morreu no Calvário ou Jesus Cristo foi levantado no Calvário mas ele não morreu ele desmaiou quando ele bateu na pedra fria ele voltou à vida então a a ressurreição de Cristo foi a percepção que algumas pessoas tiveram da volta dele dele ter saído da tumba mas Jesus Cristo não morreu ele não provou a morte aí o credo diz não Cristo não só padeceu debaixo de Pontos Pilatos mas ele morreu e desceu ao mundo dos mortos que tem sido a tradução mais empregada mais recentemente para tentar entender essa cláusula do credo mas eu estou me alongando e me distendendo um pouco o ponto importante aqui é que Irineu ofereceu um resumo daquilo que é mais importante do texto bíblico e que é inegociável uma outra pergunta que eu faria como exercício de casa você ler o credo e perguntar alguém pode ser cristão negando alguma cláusula do credo? dá uma olhada depois lá leia pausadamente são 12 cláusulas leia pausadamente uma a uma e pergunte alguém pode ser cristão negando isso aqui? tirar uma cláusula aqui o cara pode ser cristão de forma nenhuma jogou antecipando de forma nenhuma então escritura como o texto formativo da igreja cristã os bispos nomeados pelos apóstolos ou por alguém ligado ao colégio apostólico como aqueles que interpretam a sagrada escritura na comunidade cristã e a interpretam de forma pública e a escritura pode ser lida por qualquer pessoa dentro da igreja diferente dos gnósticos que vão ensinar que somente aqueles iluminados somente uma elite dentro da igreja podem interpretar ou conhecem as doutrinas mais profundas de Deus e a terceira resposta é que a escritura é resumida numa tradição numa regra de fé é a expressão que era usada para falar do credo apostólico numa regra de fé que está além de qualquer debate que a pessoa para ser cristã tem que concordar com aquilo então num debate de forma prática a pessoa o crente o cristão nos primeiros séculos da história da igreja não debateria a bíblia o texto bíblico ele não ficaria preocupado em argumentar por exemplo a partir de Isaías 53 que era necessário que o nosso salvador viesse padecesse sofresse morresse e ressuscitasse para salvar a muitos ele não perderia tempo ele desmascariaria o herege colocando contra ele a tradição oral preservada em igrejas apostólicas que era igualada a própria mensagem pregada já em atos dos apóstolos então a um único Deus esse Deus criou todas as coisas esse Deus sustenta pelo seu poder todas as coisas a palavra grega ali empregada é muito forte é pantocrator ele é o soberano supremo e uma ironia hoje por exemplo pessoas negando a soberania de Deus e de seu Cristo e querendo ser percebidas como cristãs debate não é a questão da teologia relacional teísmo aberto não é um debate de calvinismo e arminianismo é um debate entre cristianismo e uma reinterpretação de Deus na medida que um dos primeiros artigos do credo é comprometido eu creio em Deus o Pai todo poderoso criador dos céus da terra nota ele só pode ser o criador porque ele é todo poderoso se ele não tem o poder absoluto totalmente soberano ele não pode ser o único criador do outro lado a criação é boa a criação é valorizada a arte a cultura amizade um bom prato de comida tudo isso tem valor por quê? porque Deus é criador de todas as coisas e mesmo com o pecado porque a segunda parte do credo pressupõe a doutrina do pecado Deus não deixa a gente sozinho ele manda seu filho e seu filho não só é completamente humano ou totalmente humano mas seu filho também é um com o pai da mesma essência com o pai porque aquilo que não é assumido não pode ser redimido a gente vai ver isso amanhã se Deus na pessoa do filho não assume a nossa natureza humana nós não temos esperança de ressurreição da carne e vida eterna e por aí vai rompeu a fronteira deixou de ser cristão mudando aqui o argumento o credo funciona a gente está na região de praia ou perto da região de praia o credo funciona como boia de sinalização para impedir o nosso barco de bater em Recife e ficar encalhado ou pior naufragar essa tradição oral ela é essa boia de sinalização para ajudar a igreja a permanecer nos trilhos da mensagem claramente apostólica a igreja apostólica então não é meramente a igreja que consegue provar que o seu bispo tem alguma ligação com os apóstolos originais mas a igreja apostólica é aquela que preserva mesmo a mensagem dos apóstolos que é a mensagem baseada no texto da Sagrada Escritura ok vou avançar mais um pouquinho nós temos ainda 20 minutos aqui todos os chamados pais da igreja todos os escritores cristãos que vieram depois todos eles trabalharam em cima dessas premissas básicas por exemplo deixa eu ler algumas frases aqui importantes de Agostinho Agostinho talvez seja talvez um dos peças das cristãos mais importantes da história um dos maiores filósofos cristãos talvez um dos maiores filósofos de toda a história e ele foi um dos que mais claramente afirmaram o que passou a ser conhecido depois como a inerrância da Sagrada Escritura isto é a escritura não tem erro ela é completamente confiável e falível em tudo que ela diz a respeito de criação e salvação e de interpretação da criação também por exemplo ele vai dizer as escrituras sagradas absolutamente verídicas depois Deus instituiu também a escritura chamada canônica investida da mais alta autoridade nela acreditamos a respeito de tudo que convém não ignorar e que somos incapazes de conhecer por nós mesmos quer dizer a escritura oferece para nós aquilo que nossa razão nunca alcançaria que é a palavra de salvação a palavra de que o Deus que criou todas as coisas não só sustenta a criação mas mesmo no meio do pecado da loucura e da miséria envia o filho dele para salvar pecadores a gente não tem como chegar racionalmente a essas verdades somente por divina revelação não nos cabe formular juízos a respeito da tua escritura ainda que contenha passagens obscuras isso é bem interessante quer dizer ainda que a gente não entenda algumas passagens da bíblia é ela que julga a gente não nós que julgamos a bíblia o que a gente faz então é se a gente topa com algum texto bíblico mais difícil é suspender o julgamento olha eu não tenho luz para interpretar esse texto calvino é um mestre nisso é muito legal você ler os comentários de calvino um homem tão brilhante em tantos aspectos um dos na época dele da renascença um dos principais eruditos de grego hebraico latim mas em textos difíceis ele diz olha eu não sei como interpretar essa passagem eu vou deixar isso para alguém com mais competência do que eu tratar desse texto do futuro ok ele vai adiante então agostinho está dizendo que ainda que a escritura tenha textos obscuros passagens difíceis de interpretação nós não devemos julgar a escritura porque a ela submetemos a inteligência e temos como justo e verdadeiro até mesmo que permanece velado a nossa compreensão senhor por acaso não será verdadeira a tua escritura ditada que foi por ti que és verdadeiro ou melhor que és a própria verdade o argumento aqui é brilhante eu tinha dito que eu não usaria quadro mas agora o quadro ajudaria mas é só uma piada só com o pastor Clayton a gente pode pensar em três frases curtas uma abaixo da outra Deus não erra primeira frase Agostinho está dizendo aqui que Deus é a verdade por isso que a gente confia na escritura então Deus não erra Deus nos dá sua palavra segunda frase logo embaixo logo sua palavra não erra pra fugir do argumento aqui ou você tem que negar que Deus dê sua palavra pra nós e vou falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco ou você tem que afirmar que há erro em Deus Deus não é a verdade padrão último e final de verdade a verdade Deus não erra Deus nos deu sua palavra sua palavra não erra ok isso a gente chama em filosofia de silogismo lógico então você tem que pra negar a conclusão você tem que comprometer ou a primeira ou a segunda premissa ou afirmar que há erro em Deus ou afirmar que Deus não se revela tá então o ponto de Agostinho aqui é que ele confia na escritura a escritura é verdadeira porque Deus é verdadeiro aliás como ele diz Deus é a verdade ok pastor Clayton falou de Harvard aqui ela começou ela foi fundada por puritanos especialmente pra atacar a senhora ignorância e preparando ministros bem educados pro ministério cristão o lema original o lema original de Harvard era Christus et veritas Cristo é a verdade hoje o lema de Harvard é só veritas logo ela não é mais universidade há mais de 100 anos 150 anos ela deixou de sua universidade no sentido de ter a noção de que a partir do Deus verdadeiro todo conhecimento é unificado todo conhecimento pode ser interpretado à luz da Sagrada Escritura hoje isso se aplica a todas as grandes universidades ali daquela região dos Estados Unidos a costa leste americana Princeton que foi fundada pra preparar a gente pro ministério e eu onde Jonathan Edwards estudou foi a literalmente alma mater dele o lugar onde ele se formou e tem prédio até hoje em homenagem a ele tem centro de estudos em homenagem a Edwards nessa universidade famosíssima na América hoje você não tem nem traço do cristianismo ali mesmo que por exemplo em Yale você veja pelo menos quatro grandes igrejas cristãs belíssimas com arquitetura do século XVIII século XVII os horários litúrgicos se toca o sino mas cristianismo mesmo vital cheio de vitalidade não há mais ali por quê? porque a verdade foi desconectada de Cristo Agostinho de forma brilhante está lembrando a gente que nós só conseguimos interpretar o mundo a criação e a própria escritura se nós partirmos da pressuposição de que Deus é a verdade ele personifica a Deus como Paulo faz em Gálatas ele diz o que a minha escritura diz eu digo quer dizer a escritura é palavra de Deus no sentido mais profundo que há significado quando você lê o texto bíblico segundo Agostinho é Deus falando para você no texto bíblico em cada linha em cada palavra em cada izinho cada ponto os agiógrafos são os dedos de Deus o Espírito de Deus fala mas por meio dos homens e que homens aqueles que escreveram o texto bíblico isto é Agostinho ele não nega que o Espírito Santo continue falando e essa é uma crítica que os montanistas faziam aos bispos como se eles fossem muito frios o Espírito Santo fala mas ele fala pelos homens que ele mesmo inspirou isto é aqueles que escreveram a Sagrada Escritura estes livros são obra dos dedos de Deus foram compostos por inspiração do Espírito Santo aos santos todo aquele que nas Escrituras entende de modo diferente ao do autor sagrado engana-se em meio mesmo da verdade visto que as Escrituras não mentem olha a frase dele aqui perceptiva a última a fé cambaleará se a autoridade das Escrituras vacilar e não é o que a gente vê hoje a igreja evangélica brasileira parece uma bagunça de vozes parece um monte de gente falando ao mesmo tempo e você não entende nada e a fé das pessoas cambaleando o que era heresia se passando por ortodoxia o que era ortodoxia se passando por heresia por quê? porque como esse grande pai africano escreveu se a autoridade da Escritura vacila e a culpa aqui está nos pastores pregadores presbíteros jacos bispos a fé das pessoas vai vacilar também o risco de estudar história é tornar a história uma visita ao museu então deixa eu tentar nesses dez minutos finais eu juntar uns pontos aqui e a gente volta daqui a pouco falando um pouco sobre cânon e reforma e a visão da bíblia na igreja contemporânea no período contemporâneo eu falei aqui um pouco sobre montanismo marcionismo gnosticismo três heresias que estavam atacando e tentando destruir o próprio fundamento da igreja que é a Sagrada Escritura desculpa se eu tenho feito alguns parênteses algumas voltas aqui mas isso é importante em Efésios Paulo vai repetir três vezes que a igreja é fundada sobre os profetas e apóstolos quando em Efésios 4 ele fala profetas e apóstolos pastores mestres e evangelistas ele não está igualando pastores mestres e evangelistas a apóstolos e profetas como algumas pessoas tendem a supor hoje na igreja contemporânea o ponto dele é que o fundamento da igreja a igreja só existe ou melhor a igreja só tem direito a ser igreja se a mensagem dela o que dá sentido e significado para ela é a mensagem dada pela boca dos profetas e dos apóstolos do antigo e novo testamento e quem traz essa mensagem para o restante da comunidade é o evangelista e é o pastor mestre então se você ler Efésios 2 e 3 Paulo vai citar que a base da igreja o que dá sustento para a igreja é a mensagem profética apostólica em Efésios 4 ele repete isso só que o que ele inclui agora é que os apóstolos e profetas estavam no passado o que Deus deu para eles é irrepetível não volta mais é dado uma vez por todas só que aquilo chega a nós por meio de evangelistas e pastores tracinho mestres é um único grupo de pessoas não são três grupos mas evangelistas de um lado eles abrem a picada por assim dizer preparam o caminho e depois o pastor mestre solidifica o que o evangelista começou e ambos como paralelo de profetas e apóstolos mediando a sagrada escritura a santa palavra para nós hoje então a igreja fundamentada sobre profetas e apóstolos só que esses três grupos estavam desafiando isso eles estavam colocando isso em xeque e alguém pode ter pensado puxa coisa chata ficar estudando sobre heresia lá do segundo e terceiro século se você depois começa a estudar um pouco mais sobre o gnosticismo montanismo marcionismo e começa se você tem paciência eu não tenho mas começa a escutar um pouco esses pregadores de televisão de sábado de manhã a mensagem desses pregadores de televisão é a exata mensagem dos gnósticos marcionitas e montanistas do segundo e terceiro século eu não tenho tempo para ampliar isso eu faria um estudo uma brincadeira indutiva com vocês para vocês perceberem isso mas eu vou colocar da seguinte forma pega o discurso padrão da universal do reino de Deus ok eles falam de salvação eles falam da morte de Jesus mas do outro lado com um significado completamente diferente do significado ortodoxo como nós cremos quando nós falamos de salvação nós estamos falando de salvação do que e de quem nós estamos falando de salvação do pecado do horror do pecado da loucura do pecado da falta de sentido e do inferno que é o pecado mas nós estamos falando que nós somos salvos não do inferno mas a própria ira santa de Deus por isso Cristo morre na cruz pelos nossos pecados Cristo grita Deus meu Deus meu porque me desamparaste não é porque Deus abandonou ele como os gnósticos queriam supor mas porque a ira de Deus foi derramada sobre Cristo Deus o fez pecado por nós ou como Atos 20 28 diz Deus comprou a igreja com seu próprio sangue e com isso nos é garantido novos céus nova terra a ressurreição do corpo só que na universal essa linguagem foi completamente modificada Cristo vem para dar bênçãos para a gente nós somos salvos da nossa mediocridade da falta de sentido e significado contemporâneo ser um bom cristão é receber dádivas ligadas a dinheiro poder casamento dádivas meramente materiais com isso você pode notar todo o discurso de pecado no universal do reino de Deus foi eliminado numa única palavra sobre pecado qualquer que seja no discurso deles e você vê a prova disso na programação da Record que eu passo longe daquilo ali ela que nasceu como uma comprada pelo Fanini grande pregador batista pregador famoso entre os batistas foi comprado originalmente por Fanini Fanini depois passou para a universal o canal Record mas ela foi inaugurada para ser um contraponto a globo canal para família pifio mas por que essa aparente contradição porque é aparente porque a mensagem da salvação foi reinterpretada em categorias não cristãs a mensagem de pecado foi eliminada e consequentemente toda a mensagem de ressurreição do corpo vida eterna e novos céus também foi eliminada não só na universal do reino de Deus mas nas igrejas contemporâneas ligadas à mensagem da prosperidade a ideia é que você vai à igreja e vai usar a sua fé para ferir ou para receber bênçãos mundanas na acepção de terra não há nenhuma dimensão mais de vida eterna nove céus nova terra morte pecado redenção tudo se foi eliminado mas qual o meu ponto aqui o meu ponto é que aquelas heresias do segundo e terceiro século são presentes no nosso meio presentes até mesmo entre nós aqui se você não tem uma visão positiva de arte se você não usufrui um prato de comida para a glória de Deus se você tem uma visão equivocada sexo é alguma coisa suja e desprezível e que não deve ser nem falado dentro do nosso meio isso é parte da heresia agnóstica também presente no nosso meio presente em nossas comunidades cristãs qual a resposta para isso? Bíblia autoridade do texto bíblico todo o texto bíblico de Gênesis Apocalipse e mais nós precisamos reenfatizar aquele ensino que é mais básico a fé cristã como por exemplo resumir do credo dos apóstolos como eu não gosto de inventar nada eu gosto do credo eu promovo o credo eu uso o credo dei aula sobre o credo numa igreja que eu pastorei algum tempo atrás ou ajudei a pastorear um tempo atrás eu promovo o credo para mim ele é básico para mim ele é mais do que o suficiente se você tem dificuldade com o credo não tem problema reescreva o credo das suas próprias palavras foi o que ele nem eu fez ele reescreveu o credo mas as doutrinas afirmadas do credo estavam todas presentes naquelas frases dele ali porque ele entendia que aquilo ali era o elemento mais básico da fé cristã e que uma pessoa por mais esperta persuasiva carismática que seja não pode ser reconhecida e chamada de cristã se ela viola essa tradição tradição básica ou melhor a tradição daquilo que é mais básico do texto sagrado ok vamos dar uma paradinha pastor tem uma palavra para dar daqui depois do intervalo a gente retoma vai e aí